Salve galera, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos aí gente, pra mais um videozinho aí Vamos aqui, quase chegando em Marília Vou filmar a linda Marília de novo pra nós, porque Marília é a cidade bonita A gente vê uns inscritos aí, Marília Eu tive um grande amigo meu, que era nascido aí, aí de Marília É, falecido hoje, seu cipriano, primeiro que eu vim em bom lugar Era uma pessoa maravilhosa, um cara muito bacana É, mas pra falar um pouquinho das viagens que a gente fez aí A gente fez uma viagem tranquila A gente foi até Marabá Marabá lá eu vim vazio até Goiânia Aí ali em Aerópolis eu carreguei uma carrinha aí pra casa aí É, então hoje, dia de hoje né É, eu vou estar chegando em casa aí Eu fiquei dois dias sem internet, então eu pulei dois dias Nossos vídeos vão estar um pouquinho atrasados, mais atrasados do que o normal É, que nem esse vídeo aqui mesmo Esse vídeo aqui, hoje é domingo Vai chegar pra vocês, eu acho que na terça Quarta, tenho certeza Mas enfim É, falando um pouquinho da viagem, tá É, a viagem foi boa A gente fez a viagem, estamos voltando Graças a Deus até agora, nenhum imprevisto Tudo tranquilo, nas conformidades É, algumas pessoas perguntaram como é que foi a viagem Nós estamos falando aliás, foi legal Foi tranquilo, foi bacana Eu acho que o caminho é esse É, você carregar uma carga boa Pra que você tenha assim, não ficar perdendo tempo lá E não botar nada de graça em cima do caminhão Ah, vou carregar, vou embora, vai ajudar no óleo Não, é mentira O negócio de ajudar em óleo, isso não é mentira Levanta o eixo e vai embora vazio Por quê? O diesel tá muito caro, gente É Automaticamente você botou um peso seu no teu caminhão Você vai gastar mais diesel Você vai desgastar pneu Sabe? Então a nossa meta é carregar frete que compense Chega de frete de graça aí Entende? Nós temos que carregar um frete que compense Porque numa situação como Belém Como o Marabá ali São lugares que pra baú é muito ruim de carga Então o que acontece? O frete tem que ser bom pra você poder voltar até amanhã Ele é vazio Isso é fácil Quem tem baú, quem roda na estrada com baú, quem faz a linha lá sabe Ou você já tem o serviço certo lá Ou você tem que agir dessa forma, gente Não tem Não é fácil você entrar lá e carregar lá nas empresas lá Ah, mas eu tenho um barro grande Não, não é assim Não funciona Mas é complicado Pode ser que às vezes arrume alguma carga Sai madeira Faz madeira, é peso Corre o risco de botar a madeira errada esse ônibus pelo caminhão Então a polícia te parar e você tá com a madeira errada, pronto Tá feito uma confusão terrível na sua vida Então eu acho que dessa forma a gente vai conseguir dar uma trabalhada legal O mercado tá ruim do terceiro, tá muito ruim, não tem frete Os fretinhos aqui a gente vê no frete trás, por fora assim Então os fretinhos, ó, complicados até pra trabalhar Eu até peguei essa carga aqui pra são 200 milhares É, mal e mal vai dar um óleo pra chegar lá Com adiantamento Então, fica difícil É por isso que eu digo, você tem que trabalhar certo Senão, dentro de carregar uma carga com adiantamento Que não dá pra você ir lá no Belém Vai chegar lá exprimido, sem dinheiro, sem ódio Lá não tem carga, não vai ser mais Então você tem que trabalhar dessa forma E eu tô agindo assim agora Como eu tenho opção de escolher Eu vou escolher aquilo que cabe no meu bolso Que dá pra mim trabalhar Uma carga leve, um fretinho bom Eu sei que lá eu levanto o eixo e vou embora Porque realmente tá complicado O Nordeste tá muito barato, tá muito barato Ah, meu irmão tá uma semana ali no Rio Grande do Sul Já parado, não tem carga pra ajudar nenhum É, ali eu cheguei de Curitiba Ali, se abre os aplicativos do Nordeste Mas no canto nenhum tem carga nenhum Então, fica bem complicado É, eu subi aí pela Bertolini nessa viagem aí Eu acho que é uma empresa que tá com o frete bem razoável Bem, 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 bem pronto de trabalhar Se as empresas pensassem ao menos em trabalhar perto disso Que eles trabalham ali Nós éramos felizes Se ali você carrega o caminhão Eles te dão adiantamento E mais o combustível pra ter viagem Então, você trabalha despreocupado Sem problemas de... De ter problemas com falta de dinheiro Ou coisa parecida Uma excelente empresa Excelente, excelente Mas, claro, né Vamos trabalhar com aquilo que... Que nem eu falei Aquele frete que dá pra você ir lá Que ele vai em Belém Ou vai em Marabá Seja ele for a região que não tem carga pro baú Levanta o eixo e vai embora Ah, mas vai gastar aí Você não explica o que eu vim do Belém Dois bem bem Mas, por isso, o prato tem que ser bom É que você tenha esse acesso Até o melhor técnico Onde você possa tocar o óleo Essa é a ideia, entende? E é aquele negócio, né Se realmente a coisa não for melhorar mesmo aí A gente vai tentar aí Mais até o final do ano aí Pra ver o que acontece É... Eu aluguei o baú O aluguel do baú É um valor de porcentagem, né De porcentagens Não é alto É 5% do valor do frete É... Claro que é assim É 5% do valor do frete bruto Tira o pedágio É 4% do frete bruto Eu pago 5% do valor do frete É a despesa E o resto da despesa não iria a conta, né Mas, igual Eu acho que foi bom o negócio E agora é trabalhar em cima de ele Ver as cargas certas, né E carregar certo Para o outro tá pegando carga de trás Para o outro ficar empenhado Para o outro ficar enrolado Sem dinheiro Sem combustível E daqui pra frente As coisas vão melhorar Se Deus quiser elas vão Eu tenho fé que fiz a coisa certa Na hora certa Eu acho que era para ser feito assim E eu fiz E no mais Deixar um salve bem grande A galera E todos vocês aí É... Para que eu estiver por casa ali Eu vou fazer uma lista lá Das pessoas que têm comentado aqui Vamos falar um pouquinho Dos nossos inscritos do canal Tá bom, gente? Então é isso, né, galera Vamos... Vamos... Fazer o vídeo da... Da travessia da linda Marília Marília é uma cidade muito bonita, gente Cidade bonita O povo é muito bacana Tá bom, galera? Então vamos Tente carona comigo aí Vamos fazer a travessia de Marília É... Com vocês, na minha... Com vocês aqui comigo De carona Vai ser uma boa companhia aí Tá bom, galera? Vamos lá pro vídeo, então Então, pessoal Vamos nessa, então, né? De carona aqui comigo Vamos Fazer um vídeo Daqui do pedágio Até a polícia rodoviária Vamos lá na BR-153 Certo, gente? Aqui nós vamos pegar A SP-33 A estrada está bem... Bem ruizinha Para quem paga... Um rio de dinheiro em pedágio Estamos falando um pouquinho de Marília É uma cidade muito bonita É uma cidade bonita demais Eu não entendi isso aqui Que eu fizeram uma faixa aqui Esse engenheiro trabalha tanto Para fazer um negócio desse Ai, meu Deus O cara estuda tanto Que faz um treto desse Aqui é um pedágio de Marília É um pedágio... Não é muito velho Esse pedágio Vou pegar uma blusa Porque já esfriou Os braços estão gelados Tem uma pista só para as motocas É o chique Então, vamos lá Vamos lá Bom dia Esfriou Obrigado, bom trabalho Vou botar uma blusa gente E esfriou Então vamos lá galerinha Vamos começar o nosso vídeo Hora de carona Vamos embora Vamos aumentar a velocidade Acelerando limite a 80 km por hora Aqui por lado de cá Nós temos uma serrinha Vamos subir Desculpa Então nós vamos Saludar da Marília Cidade muito bacana Quando eu era segonheiro Eu vinha muito ali Marília Descarregar Pessoal bacana Nos atendia muito bem Na época Eu saí da Segonha Tem 17 anos 16, 17 anos 2004 2005 Eu saí da Segonha 16 anos Na época Na época Que tratava a gente Para o senhor Na Segonha Era com respeito Um respeito Que ao longo do tempo Foi se acabando Com o motorista né gente O motorista Não tem mais respeito As pessoas tratam a gente De formas humilhantes Como se a gente Não fosse nada Não fizesse parte De algo tão importante Para todo mundo Chegaram essas empresas aí Uma discriminação horrível Eita que nós vamos para casa gente A gente ama Mas é mal O fato de não precisar ficar muitos dias fora de casa Isso é muito bom Só nessa forma aqui Já muda bastante O trabalho da gente Esse negócio de ficar 30, 40, 60 dias fora de casa Você está louco Isso não é vida Marilha Marilha, seis quilômetros Marilha É quando eu estava falando para vocês aí no começo ali Eu tive um grande amigo aqui O seu falecido Cipriano Vocês pensam num rapaz Num senhor bacana Senhor olha É um cara que me ensinou muita coisa É Eu vim aprender a fazer média no caminhão Porque ele me ensinou ali Depois mais os cursos Mas a primeira tacada que ele deu foi ele É É Eu lembro que eu trabalhava na Mirage Lá na Mirage era assim É Chegava Fazia média Toda empresa faz assim Só que na época da Mirage ainda Não era bom de fazer média não Era péssimo A média que eu fazia no caminhão era 1,8 Era 1,8 pra lá 1,8 pra cá Toda vez que ia acertar de ponta lá Tinha o Chico lá Era uma abrigaiada Sabe E eu não conseguia melhorar Não tinha Não conseguia Não me acertava fazer média Aí eu trabalhei com Constellation Daí eu trabalhei com FH E não mudava média Era sempre essas médias ruins Aí quando eu fui trabalhar lá com o Chaltone Moro Na Irvineira Que era na Pestigão A empresa dele era Águia Branca Nós sentamos lá e conversamos Aí ele disse pra mim assim ó Meu fechamento de mês aqui Eu quero 2 centímetros Eu tenho 65 de média Eu quase desmaiei né Porque o cara não sabia fazer média Não tinha Aquela intimidade de fazer média Um caminhão boa Mas mesmo assim Eu topei o serviço Sabe Eu aceitei aquele desafio Até então Até então eu não tinha trabalhado com 124 Já tinha feito o teste só no 124 Mas trabalhar trabalhar com 124 Eu não tinha trabalhado ainda Bom enfim Aceitei o teste né O desafio E fui trabalhar Quando eu fui lá pegar o caminhão Primeiro eu fiquei lá uma semana Porque a A empresa lá exigia Os custos da Favete Empresarada Direção Que é defensivo E eu fiquei uma semana lá Fazendo os exames e tal Daí O São Cipriano Ia sair tirar os livros E os exames lá Aí eu peguei o caminhão do São Cipriano Aí eu conversei com o São Cipriano lá e tal Ele Falou pra mim assim Não, eu vou com você até na Juliana Dá um trecho com cento e poucos quilômetros ali Que é de Videira até na MR116 Aí eu disse pra ele Eu disse Cipriano a situação é assim rapaz Eu não sou bom de médio Eu não sabe Mas eu nunca trabalhei com 124 Mas tal Aí eu fui com ele lá Aí ele foi me ensinando Trabalha assim, vai assim Faz desse jeito É, usa o caminhão assim Coisa e tal E tá Daí lá na Juliana ele ficou Eu segui viagem Ah Foi carregado Foi carregado o caminhão ali em Videira Pra Rio Verde Pra Goiás Peguei e vindo a viagem Fui lá e voltei Aí voltei a acertar a média Fiz 2,52 de média Pensa num cara faceiro era eu 100% carregado Fui lá e voltei 100% carregado Fiz 2,52 Aí descarreguei lá na Perdigão Carreguei de novo Fazia só uma Perdigão a Perdigão ali Só fazia... São Cipriano só fazia essa linha Vindeira Rio Verde e Rio Verde de Vindeira Aí fui lá e voltei de novo Fechei a média 2,55 Aí eu até lembro que Daí eu encontrei que São Cipriano Era na Juliana de novo Desculpa gente Aí ele me entregou o caminhão que eu ia trabalhar Que era no... Um 124,400 por retardo 2001 Aí troquei o meu de caminhão E eu voltei pra trás Sentindo Rio Verde Aí já me empolguei né Uma pegada lá O caminhão já tinha descarga minha direta É... né Coisa e tal Já não era tão potente que nem o dele Aí fui abastecer Não dei uma média boa que nem dava no dele Mas enfim Fui lá fiz a viagem e voltei Eu trabalhei uns 6 meses ali nessa linha Vindeira Rio Verde, Rio Verde e Vindeira Junto com São Cipriano ali Eu fechava no meu caminhão De 2 a 38 a 2,41 Sabia certinho cada posto com a bacia Quanto ia de combustível gente Sabe? Foi muito bom aquela época ali E claro Quem me deu a... A aula prática foi o São Cipriano, sabe? A teórica todo mundo dá Mas a prática Quem me deu foi o São Cipriano ali Me explicou, me ensinou Como fazer pra trabalhar com caminhão E aproveitar o caminhão Devo muito isso a eles Deus o tem em bom lugar Foi um grande cara, um grande amigo Eu lembro que um dia encontrei ele lá em Vindeira Ele foi lá Não sei se brincando ou não Mas foi brincando né Ele disse Bah cara, o que você fez? Eu entregava 2,30 2,35 2,38 de média Aí tu vai e faz 2,55 Cozinando na minha cabeça Mas mentira Foi só pra encher o saco Porque o São Cipriano Era o motorista mais antigo deles Começou junto com eles Na época que a Pedigão Era Truque E puxavam frios na lona Na lona térmica aí Sabe, então eu devo muito a eles Gente Esse posto da nossa esquerda aqui É um posto gigantão É uma pena, é um baita de um postão Mas... É um posto que se tornou ruim de parada pra gente Somente o pernoite Se você não abastece Eles não deixam você pernoitar Não tem que pagar nem nada Você tem que abastecer É uma forma... O cara chega aqui nessa região Não tem posto É uma forma do cara chegar aqui Que eles obrigavam você a abastecer E pagar o preço do óleo que eles querem E daí foi assim, gente Fiquei dois anos na Pedigão Puxando o Pedigão Era uma empresa excelente pra trabalhar Quando era Pedigão, né Depois o me ficou passar dia E fizeram a BRF Não ficou mais tão legal não Na época era só Pedigão Era uma senhora da imprensa Teu saudade daquela época lá Vocês vêem que na época da Pedigão Quem viajava com a mulher, né Não era proibido nem nada Podia viajar com a mulher Todas as fábricas da Pedigão Onde nós íamos assim, ó Das 6 da manhã às 6 da tarde A mulher não podia entrar, né Mas tinha os restaurantes lá Tinha televisão Podia ficar lá de boa Era pra isso mesmo, né Todo lugar tinha seu restaurante Tinha sala Era muito boa 6 horas da tarde a mulher não podia entrar pra dentro da fábrica pra dormir Sabe? Então era uma empresa que pensava na gente Os cara Viam o nosso lado E o que era bom da Pedigão Era que a gente não falava com ninguém, sabe? Vinha tudo no rastreador E era muito bacana isso aí Hoje a BRF é aquele negócio, né? Tu não pode abrir uma cozinha dentro do pátio Se tu levar a tua mulher junto E eles souber que você tá com a mulher Mesmo que você deixe no hotel Mas eles souber que você tá com a mulher Eles não te carregam Só te carregam depois que você Mandar a mulher e comprovar que mandou Via passagem, de avião, de ônibus Se não, eles não te carregam Sabe? Virou uma escravidão aquilo ali Mas enfim As mudanças e as melhorias, né? Enquanto a galera aceitar essas coisas Elas vão ser assim O dia que a galera não aceitar mais As coisas mudam, né? Porque só existe regras e leis dessa forma Porque o povo aceita Se o povo não aceitasse, não teria Mas enfim, é assim, né? Aí estamos em Marília Mais uma parte de Marília pro lado de cá Pra do seu bairro Que é grande o bairro Tem bastante indústria de Marília, não sei É uma cidade bonita É um povo bacana Aqui com certeza produz muita coisa legal Aqui com certeza produz muita coisa legal Eu quero deixar aqui Eu quero deixar aqui um saldo especial Aí pros inscritos aí de Marília A todo o povo de Marília Um povo muito bom Deus abençoe a cada um de vocês aí Vocês merecem Tentar mostrar um pouquinho de Marília O senhor O senhor O senhor Olha gente, Marília é grande É bem grande mesmo Marília É cidadona É maravilhosa Olha só que chão de bola Marília é uma cidade grande e é uma cidade muito bonita Você já pode aumentar a velocidade com esse grande limite a 80 km por hora Olha só que chão de bola galera Muito bem cuidada né gente É bonito passar aqui, é gostoso, que é bem cuidadinho, bem sinalizada É muito chique, eu gosto Marília Marília quando eu vinha com a Segoia descarregar e tal Só tratava a gente muito bem Mas é que nem eu disse, na época da Segoia a gente era tratado com o senhor As pessoas nos tratavam com respeito Marília 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 Vou solicitar um pedágio de Nao Clarão. Marília! É, eu tive que botar uma blusa no pedágio ali que estinhou agora. Lá lá pra cima, né? Só calor e agora me esfriou. Esfiou legal. Estou com os pés gelados. Acabou, tenho que botar uma calça e um tênis também. Você está na região de Jardim América Marília. Jardim América Marília. Aí, gente. Vai no Jardim América. Vamos lá. 50 metros, laranja em sul. E 80 quilômetros agora. Cheirinho de bolacha? De biscoito? Parece que não tem alguma fábrica de biscoito por aqui. Estande no condemnado. Frerta-lamb águera de batalletinha. Ou vamos comer. Estou preenado à Europa. Não acontece isso. Está correto? Estou competindo ali por aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas é, pessoal, graças a Deus eu fiz uma viagem muito boa. Muito boa mesmo a viagem, foi chique toda. Estamos no Jardim Bela Vista, Marília. Vamos lá, vamos lá. Vila Coibra, Chacraeliana, saída de 453A. É uma linha, gente. Avenida Saudade. Não me lembro bem da avenida que ela descarregava o bolo, isso era essa avenida saudável. A estacionária da Ronda. Você que é lá, você é da cidade, ela é perto daquele hospital que a gente vai passar depois, eu vou mostrar pra vocês. Você está na região de Jardim Bela. Você já pode aumentar a velocidade que a gente vai atingir a 30 km por hora. A polícia sem militares. Aqui é assim, ali na frente de Vitoria Pista, né? Vai a Assis e a Ourinhos. Nós vamos pra Ourinhos. Ourinhos. Câmera de velocidade média de 40 km por hora. Câmera de velocidade média de 40 km por hora. Você está na região de Genópolis, Marília. Genópolis. Vai pela 2, vai a Londrina. Nós vamos pela 1, Ourinhos, São Paulo e Mauro. Com 250 metros, Radar fixo. Limite 40 km por hora. Você está na região de Zitios de Recreio, Cê, Urbando. Você está na região de Minato e Guarulhos. Aqui você retorna, aqui é meio... É meio perigoso aqui o viaduto, mas é rápido isso aqui, é complicado. Devia ter mudado isso aqui, já não mudaram. Essa curvinha aqui é bem tenebrosa, gente. Só que é assim, na entrada do viaduto tem um radar de 40 km por hora, que é o correto. Você tem que fazer devagar, que seja lá no começo já. Você vai devagar, com segurança, e tudo certo, gente. • • • • A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, é muito chique! Esse é o Hospital das Clínicas, aqui se não me engano a Ronda era perto do Hospital das Clínicas, posso estar enganado, mas era tudo ali se não me engano, quando nós passávamos pelo hospital para ir na Ronda, não tenho nem certeza. Olha a visão do retrovisor, bacana né? Nossa, é chique! Show de bola! Clínicas na Ronda era embora, já não dormi, não dormi? Clínicas na Ronda era de 6.7. É a cidade da Marília Marília, linda Marília Biscoitos Marilão Eita, nós Sai Biscoito, Paquinha Eu acho que é a fábrica da Marilânia Marilânia Show que bola A gente pegava acho que era essa avenida aqui Pra ir pra Honda Faz certeza Atenção, tome a direita Em 800 metros Uma coisa que sempre me chamou Atenção aqui em Marília é a rodoviária É o formato Telhado dela parece um chapéuzinho de bruxa Sempre bacana, sempre achei bacana Uma arquitetura bem interessante Zavanna Aqui nós pega a BR-153 Sombrinhos, bolu Deixa eu ver se eu consigo mostrar a rodoviária Pra vocês ali, gente É legal, não é? É um sombreiro de Do mexicano É muito chique Eu acho muito legal Aqui a gente pega a BR-153 Rolinhos, Curitiba Eita, nós Estamos chegando Começa a ver as placas do Curitiba Essa cor do FH ficou muito linda, né gente? Esse verdinho Eu tinha vontade de pintar o fênis desse verde Eu sou apaixonado por ver Olha Eu tenho que sebrar molão Tem que andar devagar Vai, vai Atenção está na região de Jardim Está na região de Jardim Estabele Esses postos aqui Antigamente era um grande Tinha parte, tinha tudo Hoje em dia Só esses postos Não conseguem entrar pra abastecer Mas parava com a cerneira Esses postos aqui Vocês imaginam Vocês veem que Marília É bonita, né gente? É uma cidade bem Bem estruturada Você está na região de Jardim Vitória Marília Entrei na rotatória Pegue a primeira saída Aqui nem adianta correr não Porque é só fazer marcha Tem que andar devagar Com uma zona Com uma área urbana Tem que andar devagar mesmo Veja em frente 23 km Tem 100 metros Que a camada Limite 20 km por hora É, eu li pro GPS Por causa da quilometragem E os radars Cheio de radar novo Na estrada Você já pode aumentar A velocidade Com um ciclo Limite 80 km por hora É, galera Essa aí foi a nossa travessia Por Marília Quase uma hora de vídeo Vocês vêem que Marília é grande Tende a crescer Muito mais Até o março Faixa de pedestre Elevada Mas essa daqui é legal Elas não são quadrada Elas são redondinhas Elas são grandes Mas não dá aquele Sábio Hoje o dia do caminhão Pra você passar nelas Nenhuma Que Deus me livre Vai arrancar os eixos Quando você chega nelas Essas aqui não É tranquila de passar Aí temos mais Marília 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 tá grande Esse parque cresceu Pra caramba Gente Próximo vídeo Então nós vamos filmar Serrinha de Marília Que é muito bonita Está na região Tempo clima Nacional Novo Amarília Novo Amarília Tempo coi Tempo clima Eita aí galera Traveçamos Marília R-53 Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu acho que ele ficou um vídeo muito bacana Gostou boa parte da cidade Eu falei, olha só Está crescendo Marília Está de prédios novo aqui Aí você chega na cidade Com essas visões Isso é bonito gente É o progresso A cidade bem estruturada Isso é o que importa É o que liga Está bacana Deve ter uma qualidade de vida muito bom aqui Marília Você está na região de gestão Pois é galera E nós finalizamos o nosso vídeo aqui Polícia rodoviária Como prometido Pedragem até a polícia rodoviária No próximo vídeo Eu vou mostrar um pouquinho da serrinha de Marília Que é bonito Eu comecei e subi Polícia rodoviária Polícia rodoviária Limite 40 km por hora Vamos passar a polícia Então é isso né galera Salve bem grande a todos vocês aí Obrigado pela companhia de vocês E até no próximo vídeo aí Deus abençoe vocês aí gente Tá bom galera Salve bem grande aí Tudo de bom Até o próximo vídeo